Paz do Senhor Jesus, hoje traga essa canção bem antiga, mas que ainda nos traz esperança de chegarmos no nosso corpo. Ó Senhor, o dia se declina, há em mim anseio de chegar. Faz-me ver a sua luz divina, pra que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás, e em completa paz, entrarei num lar de amor sem fim. Sei que sou um pobre viajante, e nem mesmo tenho onde dormir. Mas eu sigo sempre confiante, até chegar a pátria do povo. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás, e em completa paz, entrarei num lar de amor sem fim. Nós estamos aqui apenas de passagem, enquanto tivermos isso em mente, continuaremos seguindo em frente. Tenho a certeza, de aquele que nos foi preparar lugar, também é aquele que nos conduz nessa jornada. En completa paz, tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás, e em completa paz, entrarei num lar de amor sem fim.